Quem aqui quer ser aprovado? Se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula e perguntássemos para os alunos quem quer ser aprovado? Eles cantariam, pulariam, assoviariam, bateriam palmas, iam fazer o estardalhaço. Todos nós queremos ser aprovados, ninguém gosta de ser reprovado, inclusive nós. Na semana passada, quando nós meditamos na palavra, nós mencionamos que a Bíblia é o manual do Criador. Assim como existe o manual do fabricante de um carro, a Bíblia é o manual do Criador. Que serve para ensinar o que devemos fazer, repreender o que não devemos fazer, corrigir o que devemos deixar de fazer e instruir em justiça o que devemos fazer de diferente para chegar no objetivo esperado. A Bíblia continua tendo esses objetivos, essas finalidades. E hoje nós vamos aprender com essa história que está registrada em Mateus capítulo 8, do versículo 23 a 27. Também foi narrada no Evangelho de Marcos 4, 35 e 41. E também por Lucas 22, do 25 em diante. Os três evangelhos relatam a mesma história, claro que cada um deles dando a sua característica, colocando da forma que ele interpretou aquela cena que ele viu. E nós estaremos meditando então nesta palavra, cujo tema é sendo aprovado até o fim. Vamos iniciar lendo Mateus 8 e 18, que diz Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Mateus, Marcos 8 e 20, Lucas 8 e 23 diz E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. Os três evangelhos dizem a mesma coisa. Jesus estava numa determinada região, Cafarnaum, E agora Jesus os convida, convida os seus discípulos Para que atravessem Galiléia, o mar da Galiléia, ou o lago da Galiléia. Para que pudessem ir agora para o outro lado. E ele então os convida para que entrem no seu barco. Para que entrem no barco, para que possam fazer esta travessia. Um pouco antes de Mateus 8, Se você ler depois na tua Bíblia durante a semana, Você vai entender que ali, um pouco antes de Jesus convidar, Aqueles discípulos para que o acompanhassem. E segundo um dos evangelhos, barcos também seguiram Jesus. Eles haviam visto coisas incríveis que Jesus havia feito. Ele havia curado um leproso. Ele havia curado o servo do centurião que estava perturbado. Ele havia curado a sogra de Pedro que teve febre. Ele também curou um endemoniado. E também diz a palavra de Deus em Mateus 8, 16 e 17, Que ele havia curado todos os enfermos que estavam ali. Então antes de Jesus sair de Cafarnaum. E dizer para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Jesus havia feito milagres incríveis. Curado, operado maravilhas. Feito libertações. Então quando isto acontece. Quando milagres acontecem. Quando coisas boas acontecem. Quando a resposta que Deus dá é compatível àquilo que nós queremos e pedimos. Então quais são as reações internas que nós temos. Quais são os sentimentos que despertam em nós. Eu me coloquei ali no lugar dos discípulos. Se eu estivesse caminhando com Jesus. E visto um leproso sendo curado. Se eu visse uma mulher instantaneamente sendo curada da febre. Se eu visse uma pessoa perturbada sendo liberta. Se eu visse um homem chegando até Jesus. Pedindo para que ele curasse aquele homem. Apenas com o poder de sua palavra. E Jesus dizendo algo. Aquele homem fosse curado. Mesmo não estando fisicamente ali. Eu fiquei pensando. Que sentimentos isso produziriam em mim. Que reações internas eu teria. E eu encontrei aí alguns adjetivos. Eu teria entusiasmo. Eu teria tranquilidade. Eu teria ousadia. Coragem. Eu me sentiria segura. Confiante. Eu teria muita fé. Mediante aqueles fatos que eu havia presenciado. Como os fatos que você muitas vezes presencia. Eu tenho certeza que se eu descesse daqui. E fizesse uma enquete. E perguntasse para cada um. Ou para cada uma de vocês. Se você já vivenciou uma situação inusitada. Onde somente Deus poderia fazer algo. Você vai dizer. Sim, isso aconteceu. Talvez você diga. Quando eu nasci. Eu estava condenada. Não andar. Não falar. Não ouvir. E hoje eu ando. Eu falo. Eu ouço. Olha. Eu não poderia ser mãe. Mas Deus me deu um filho. Talvez você diga. Eu não tinha condições de comprar uma casa. Um bem. E eu consegui comprar. Eu lutei muito para ter este emprego. E hoje eu trabalho lá. Talvez você tivesse muitas coisas para relatar. E a primeira reação que viria em você. Quando você fosse compartilhar ou testemunhar isto. Seria entusiasmo. Tranquilidade. Ousadia. Coragem. Você demonstraria fé com aquilo que você estivesse relatando. Não foi diferente com aqueles homens. Não é porque eles eram discípulos. Que eles não tinham sentimentos. Ao contrário. Eles eram discípulos como nós. Eles eram aqueles que andavam com Jesus. Eles andavam presencialmente com o mestre. E hoje nós andamos com o mestre através do Espírito Santo. Então estes sentimentos vieram. Então tudo isso aconteceu antes deles entrarem no barco. E mudarem ali. Mudarem não. É passarem para a Galiléia. Mas neste meio tempo. Entre o lugar onde eles estavam. Até o lugar agora do destino. Acontece algo. Que Mateus relata em Mateus 8 e 24. Que diz. De repente. Uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. De forma que as ondas inundavam o mar. Marcos 4 e 37 diz. Levantou-se um forte ventaval. E as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que este foi se enchendo de água. Lucas. Na mesma situação. Aquilo que ele presenciou. Ele diz assim. Abateu-se sobre o lago um forte ventaval. De modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Escute uma coisa. Jesus estava com aqueles homens. Jesus havia feito milagres. Jesus os convidou para que entrassem nas suas embarcações. E atravessassem para o outro lado do mar. Jesus estava ali. E agora eis que de repente. Como diz Mateus. Vem uma violenta tempestade. O forte ventaval. Como diz Marcos. E diz Lucas. O barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. O que me chama a atenção. É o relato de Mateus. Que diz que foi algo de repente que aconteceu. Uma mudança. Inusitada. Algo que não havia sido planejado. Algo inesperado por eles. Eles estavam cansados. De passar um dia inteiro. No meio de uma multidão. Estavam cansados. A ponto de vivenciar todos aqueles milagres. Pessoas os seguiam. Pessoas se aglomeravam. Talvez estivessem com fome. Com sede. Cansados pelo dia a dia. E se não bastassem isso. Quando eles pensam que eles vão atravessar para o outro lado. Quando eles pensam que eles vão ter agora um momento de refrigério. De descanso. De paz. Então agora vem um vento. Uma tempestade. Colocando a vida deles em risco. Deixa eu te falar um pouquinho sobre o mar da Galileia. Na realidade ele não é um mar. Ele é um grande lago. Que tem 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. Diz que ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. E que isso favorece tempestades repentinas e violentas. E essas tempestades podem alcançar até 2 metros de altura. E mais ainda. A geografia daquele mar. Ou daquele lago. Favorece também a formação de redemoinhos. Eu coloquei uma imagem. Talvez para ficar um pouco mais fácil de você imaginar. O que aqueles homens estavam enfrentando naquela tarde. Ou segundo um dos evangelhos. Naquela noite. Vento. Tempestade. Falta do controle. A embarcação já não podia mais ser controlada. A água não estavam vencendo de tirar para fora. Lembrando que eles eram pescadores. Homens que estavam acostumados a passar por grandes desafios. Homens que estavam acostumados a entrar no meio de tempestades. Homens que estavam acostumados a administrar, a controlar a sua embarcação. Mas diz a palavra de Deus. Que a reação daqueles homens não foi uma das melhores reações. Mateus 8 e 25 diz. Os discípulos foram acordá-lo. Deixa eu só abrir um parênteses. Diz que enquanto tudo isso acontecia. Jesus dormia num travesseiro na polpa da embarcação. Enquanto os homens estavam vivenciando esta tempestade. Jesus dormia no meio da tempestade daquele grande vento. E diz Mateus. Que os discípulos foram acordá-lo. Clamando. Senhor salva-nos. Vamos morrer. Lucas 8 e 24. Os discípulos foram acordá-lo. Clamando. Mestre. Mestre. Vamos morrer. E o outro evangelho diz. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre. Não te importas que morramos? Aqueles homens cheios de fé. Corajosos. Ousados. Seguros. Intrépidos. Aqueles homens que haviam acabado de ver milagres. Agora estavam apavorados de medo. Aqueles homens agora estavam em pânico. Inseguros. Faltava fé. Estavam com medo de morrer. Aqueles fatores externos. Aquela violenta tempestade. Aquele forte vendaval. Aquelas ondas que não endavam em barco. O barco que foi se enchendo de água. O medo. De morrer. O medo. Tomou conta da vida daqueles homens. Note. Fatores externos. Trazendo alegria e entusiasmo. Fatores externos agora. Trazendo sobre eles outros tipos de reações. Que nada tem a ver com aquelas que foram relatadas primeiro. São as mesmas pessoas. São os mesmos homens. Os mesmos discípulos. E eu pergunto pra você. O que mudou? O que mudou? Jesus andou com eles em Cafarnaum. E Jesus estava com eles dentro do barco. Eles viram Jesus curando através do seu poder. O leproso. O servo do centurião. A sogra de Pedro. Jesus libertando o endemoniado. Eles viram que Jesus dormia em meio a tempestade. Enquanto eles estavam desesperados e com medo. Quem mudou? Ou o que mudou? Jesus ou eles? Pergunta pra quem está do seu lado. Quem mudou? Jesus ou eles? Qual a resposta? Eles e nós. Eles e eu. Será que fatores externos têm mudado em você algo? Será que aquilo que aguarda o resultado da urna tem mexido com o seu emocional? Será que você está com medo? Inseguro? Apavorado? Ou será que você está cheio de fé, de esperança? Será que você está animado, encorajado, cheio de fé? Notem, eram os mesmos homens. Era o mesmo Jesus. O que estava em Cafarnaú estava dentro do barco. Foi Jesus que os chamou, entrem no barco. Vamos embora, vamos para o outro lado. Vamos meditar um pouquinho agora. Vamos trazer isso para a nossa realidade. A palavra de Deus, como nós dissemos logo no começo. Ela nos ensina, nos repreende, nos corrige e mais ainda, nos instrui. Então, vamos aprender com estes homens. Primeiro, não olhe para a situação. Olhe para a palavra de Deus. Não olhe para a tua situação. Não olhe para o teu cônjuge. Não olhe para a tua situação financeira. Não olhe para as notícias. Não olhe para aquilo que falam. Não olhe onde você nasceu. Não olhe. Não olhe para a tua situação. Fatores externos não podem determinar a tua fé e tua confiança em Deus. A palavra de Deus em Mateus 8, 26 diz. Ele perguntou. Jesus perguntando para aqueles homens. Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão inseguros? Por que vocês estão amedrontados? Por que vocês acham que algo poderá vir acontecer com vocês? Eu estou no barco. Homem de pequena fé. Talvez a fé deles fosse grande quando tudo estivesse bem. Mas quando a dificuldade bateu a porta. Jesus olha para eles e diz. A fé de vocês é fraca. Vocês não estão sendo aprovados. Ao contrário. Estão sendo reprovados. Nessa diversidade que vocês estão vivendo. O Senhor hoje nos trouxe aqui nesta noite para dizer. Que não importa o vento, a tempestade, os ganhos e as perdas. Nós não devemos olhar para a situação. Não devemos nos basear naquilo que vemos ou sentimos. Mas a nossa confiança tem que estar em quem é Deus. E quem está no nosso barco conosco. Quem está conosco? Jesus está comigo. Jesus está com você. A palavra de Deus está conosco. Então não olhe para a situação. Olhe para a palavra. Aleluia. Se você olhar para a tempestade. Você vai morrer de medo. Diz a palavra de Deus. Que Pedro começou a andar sobre o mar. O mesmo mar da Galileia. Enquanto ele olhava para Jesus. Ele andava sob a água. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus. Quando ele olhou para si. Ele começou a afundar. Eu quero dizer algo para você. Todas as vezes que eu olhar para uma situação. E essa situação for desfavorável. Eu corro o risco de afundar. E ficar naquele lugar. Onde eu estou olhando. Por isso que o Salmo 121 diz. Eleva os meus olhos para os montes. Ou levanta os meus olhos para os montes. E eu faço uma pergunta. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Levanta teus olhos. Olhe além da tempestade. Olhe além do vento. Olhe além da situação que você está passando. Fixe seus olhos na palavra de Deus. A segunda lição que eu aprendo. É que não se prostre diante da tempestade. Levante-se em poder e em autoridade. Aqueles homens chamaram Jesus. Aqueles homens foram lá e tentaram acordá-lo. Acordaram. E disseram. O Senhor não está preocupado não. Nós vamos morrer. O barco está afundando. A água está chegando. O Senhor não está vendo a situação. O Senhor não está vendo o desafio. O Senhor não está vendo a situação que o Senhor nos colocou. Afinal de contas foi o Senhor que nos chamou para este lugar. E diz a palavra de Deus em Mateus 8 e 26. Ele se levantou. E repreendeu os ventos e o mar. O que me chama a atenção e eu coloco em destaque é que Ele se levantou. Se existe uma coisa difícil para alguém que está emocionalmente abalado. Quando alguém está com uma depressão, uma síndrome do pânico. Quando não está bem de saúde é se levantar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus se levantou. Eu fico pensando. Ele precisava se levantar para dar ordem para o vento e para a tempestade. Ele precisava tirar a cabeça do travesseiro. Ele não precisava fazer este movimento corporal. Porque Ele era Deus, deitado ou em pé. Ele tinha o poder para fazer o que fosse. Mas quando me chama a atenção, Ele se levantou. Para mim, o que o Senhor fala no meu coração é que Ele teve uma atitude. Ele não ficou na mesmice. Ele não ficou na expectativa. Ele se posicionou como filho de Deus. E exerceu a autoridade e o poder que estavam sobre a vida dEle. E o que eu quero dizer nesta noite para você. Se levante diante da diversidade que você esteja vivendo. Repreenda o vento e o mar. Repreenda aquilo que tiver que ser arrependido. Mas se levante. E não fique mais deitado e prostrado onde você está. Se posicione como filho de Deus. Se posicione com autoridade. Use o poder e a autoridade que o Senhor te deu. Através da palavra. Através da oração. Através do jejum. Através do louvor e da adoração. Assuma a sua posição. De filho. De filha. Poder e autoridade estão sobre nós. Segundo Timóteo 1 e 7 diz. Vamos ler juntos. Segundo Timóteo 1 e 7. Pois Deus não nos deu. Espírito de covardia. Mas de poder. De amor. E de equilíbrio. Deus não nos deu. Se Deus não nos deu. Não é nosso. O Senhor não nos deu. Espírito de covardia. Ou de medo. Ou de insegurança. Este Espírito não pertence ao Senhor. O Senhor nos deu. Espírito de poder. De amor. E de equilíbrio. É este Espírito que está sobre as nossas vidas. João 14 e 12 diz. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará. Também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o meu Pai. Aquele que crê. Fará o que Jesus fez. E coisas ainda maiores. Porque o Espírito que estava no Pai. Estava no Filho. Está em nós. Através do Espírito Santo. O mesmo poder. E a mesma autoridade que Jesus teve. Para aquetar o vento. E a tempestade. E aquetar o mar. Está sobre a minha vida. E a sua vida. É isso que Ele está dizendo. Mas você precisa. Crer. Se posicionar. Se levantar. E usar esse poder. E esta autoridade que estão sobre a tua vida. Não espere que Deus faça isso por você. Não espere que Jesus faça isso por você. Ele se levantou. Ele repreendeu o vento e o mar. E teve um resultado. Mateus 8 e 26 diz. E fez-se completa bonança. Lucas diz. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. O que me chama a atenção. É o verbo. Fez-se. Não foi Jesus quem fez através da palavra. Não foi o homem que fez. Mas fez-se. Significa que o resultado da atitude de Jesus. Promoveu a bonança e a tranquilidade. Escute uma coisa. Quando você se levantar e você se posicionar. Quando você usar a autoridade de Cristo. Que está sobre a tua vida. Quando você tirar os olhos da situação. E olhar para o autor e consumador da tua fé. Quando você exercitar esse poder e autoridade. As coisas vão acontecer. Não por causa de você. Mas porque elas produzirão o fruto para o qual você liberou a palavra. Fez-se. Através do poder e da palavra de Jesus. Aconteceu algo sobrenatural. Que foi a quietude. A paz. E a tranquilidade. Aqueles homens não podiam aquietar o mar. Aqueles homens não podiam acalmar o vento. Mas Jesus estava no barco. E Jesus fez aquilo para deixar para mim e para você um exemplo. Que se nós usarmos o poder e a autoridade. Que está sobre as nossas vidas. Se nós fizermos aquilo que é compatível a nós fazermos. Aquilo que não é para nós fazermos. Ele fará nas nossas vidas. Ele vai produzir o milagre na tua vida. Se você se posicionar como deve se posicionar. A quarta lição que eu tiro. Mantenha firme a convicção da sua fé. Aqueles homens te tupiaram. Aqueles homens não foram fiéis. Aqueles homens ao mesmo tempo que tiveram uma fé forte. Diante da diversidade, da luta e do não. Tiveram uma fé fraca. Aqueles homens que haviam contemplado maravilhas. Que disseram, Senhor, aonde o Senhor for. Nós vamos juntos. Agora estavam medrosos, inseguros e apavorados. A fé deles foi fraca. A fé deles oscilou. E a palavra que o Senhor colocou em Marcos 4, 41. 40 e 41 diz. Então perguntou aos seus discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fiquei pensando. Fiquei pensando. Eles estavam com Jesus. Eles viram Jesus curando. Eles viram Jesus libertando. Eles ouviram quando Jesus os chamou para ir para o outro lado. Eles se prontificaram a ir juntos. E agora eles se perguntam. Quem é este? Aonde estava a fé deles? Quem era o Deus que eles criam? Quem era o Jesus que eles diziam amar? Quem era o Jesus que eles diziam comer junto? Cear junto? Quem era este mestre que eles não conheciam? Eles conheciam Jesus do milagre? Mas não conheciam o Jesus que estava com eles no meio da tempestade? Eles conheciam o poder de Jesus para curar e libertar? Mas quando as coisas não estavam boas, eles não conheciam este Jesus? O mesmo poder de Jesus para curar, libertar, transformar. É o mesmo Jesus que estava com eles no barco e na dificuldade? Escute uma coisa. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se ressuscitar, Ele é Deus. Se não ressuscitar, Ele é Deus. Ele é Deus. Aqueles meninos não sabiam disso. Eles perguntavam, quem é este? Se perguntavam é porque não tinham certeza. Não tinham uma convicção da fé deles. Em quem eles de fato confiavam? Tiago 1 e 3 nos diz. Por quanto? Sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Ventos vêm. Tempestades vêm. Desafios vêm. O não de Deus vêm. Mas tudo isso não é para a nossa derrota. Mas isso é para produzir em nós algo chamado perseverança. Quando a sua fé for provada. Quando você enfrentar desafios e dificuldades. Glorifique a Deus. Porque Ele está produzindo em você ainda mais perseverança. Existe um objetivo. Existe um propósito para tudo aquilo que passamos debaixo dos céus. Primeira Pedro 1 e 7 diz. Assim acontecerá. Para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Repete comigo. Sinceridade da vossa fé. Seja testada. Muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe. Ainda que refinado pelo fogo. Resultando em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado. Olha aqui. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Aprovada. Muito mais do que o ouro que se corrompe. Ainda que ele passe pelo fogo. Resultando em glória, louvor e honra. Para Jesus quando Ele for revelado. Tudo que passamos. Tudo que aqueles meninos passaram naquela embarcação. Tudo que vivemos, enfrentamos, já enfrentamos ou vamos enfrentar ainda. Tudo isso é para que a nossa fé seja aprovada, atestada, validada e comprovadamente eficaz. Para a honra e glória do nome do Senhor. Se os desafios forem pequenos, a nossa fé não precisa ser grande. Mas se os desafios forem grandes, a nossa fé precisa ser maior do que eles. Mas tudo isso resultará em louvor, glória e honra. Para que Jesus seja revelado. Hebreus 10 e 23. Também nos ensina algo sobre fé. Uma fé que seja aprovada. Uma fé que realmente resulte em algo. E nos ensina como é que esta fé deve ser alimentada. O que eu devo fazer, pastora, para que a minha fé no momento de luta e de adversidade. Ela seja aprovada. Você deve se apegar com firmeza. A esperança que você diz ter ou que você professa. Pois aquele que prometeu, ele é fiel. Você tem que se apegar. Você tem que se agarrar. Você não pode se vacilar. Você não pode se desconectar. Você não pode titubear nos seus pensamentos. Mas ao contrário, apegue-se com firmeza. A esperança que você diz ter. Ou que você professa. Ou que você declara. Pois aquele que prometeu, aquele que prometeu, ele é fiel. Sabe, irmãos. Se existe algo que eu tenho aprendido nos últimos dois anos. É me apegar a essa fé. E várias pessoas que têm estado conosco. Não está nos faltando. Não estamos tendo outra alternativa. Além de nos apegar com firmeza a nossa fé. Sabe por quê? Porque se nós nos apegarmos a sentimentos. Se nós nos apegarmos a situações. Se nós nos apegarmos a notícias. Se nós nos apegarmos a percepções. A coisas que vão acontecendo no mundo exterior. A nossa fé será fraca e será reprovada. Mas algo que eu tenho aprendido. Como está em Hebreus. É me apegar com firmeza na esperança da fé. Que eu digo que eu tenho. Para que esta fé. Quando for provada. Ela seja aprovada. Maior do que o ouro. Quando ele passa pelo fogo. A tua fé está sendo provada? A pergunta que eu digo é. E você está sendo aprovado através da tua fé? A fé que você professa? A fé que você canta? A fé que você prega? A fé que você louva? A fé que você anuncia? Segundo a Coríntios 5 e 7 diz. Porque vivemos. Por fé. E não pelo que vemos. Então você que eu perguntei logo no começo. E aí? Está com medo? Apavorado? Inseguro? Amedrontado? Se você disse que sim. É porque você está desviando o teu olhar. Olha o que Paulo diz. Que ele não vivia. Por aquilo que ele via. Mas ele vivia por aquilo que ele queria. A nossa fé não está em um homem. A nossa fé continua estando em Cristo. Aleluia. E a fé deve ser exercida além das palavras. Se não crermos firmemente no que pregamos. Anunciamos. Dizemos. Como poderemos permanecer firmes? Devemos alimentar a nossa fé todos os dias. Ouvindo a palavra. Para que possamos seguir em direção a Cristo. Como nosso alvo permanente. 1 Coríntios 16 e 13 diz. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. E sejam fortes. Mulheres. Sejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam mulheres de coragem. E sejam fortes. Homens. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. E sejam fortes. Igreja. Sejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam pessoas de coragem. E sejam fortes. Vamos ficar em pé. Sabe por que tudo isto? Porque existe uma frase que é muito usada no final do combate de uma vida. Existe uma frase que é colocada em muitas homenagens póstumas. E esta frase. Este versículo, esta palavra, está em 2 Timóteo 4 e 7. Paulo dizendo no final de sua caminhada, de sua jornada cristã. Combate. Combate. Você lê? Vamos ler. Combate. Esta é a vitória. É isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos. É este o nosso alvo. É este o nosso objetivo. É este o propósito da nossa existência. As lutas. As adversidades. Os ganhos. As perdas. Tudo isto deve convergir para que no último dia de sua vida, você possa dizer como Paulo. Eu combati o bom combate. Eu fui para a linha de frente. Eu enfrentei guerras, tempestades, ventos, adversidades. Eu tive ganhos, mas eu tive perdas. Eu tive baixas. Mas eu combati. Mas eu acabei isso tudo. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Eu não perdi a minha fé. Eu guardei. Quem aqui quer guardar a sua fé até o seu último momento de vida? Aleluia. Então, para que você guarde esta fé. Você vai passar por ventos e tempestades. Você vai passar por lutas. Agora, o que o Senhor quer é que você continue declarando que Ele é Deus. Apesar disso tudo. Sabe por quê? Porque tudo isto vai fazer com que você se apegue ainda mais à esperança que você professa. Tudo isso vai fazer com que você tenha a sua fé atestada. E sendo atestada, ela seja comprovadamente melhor. De uma qualidade mais pura do que o ouro que passe pelo fogo. Quando a sua fé for provada, ela produz em você algo chamado perseverança. Apesar de estar doendo, eu não paro. Apesar do vento e da tempestade, eu não desisto. Eu vou chegar do outro lado. Jesus está no barco. Jesus está comigo. E Jesus, quando olhar para você, não dirá. Cadê a sua fé? Pensa que Jesus está no barco da vida com você. Hoje Ele diria para você. Por que você está com medo? Por que você está com medo? Ainda não tem fé? Ou Ele diria para você? Servo bom e fiel. Reservada está uma coroa. Que te aguarda. Se você for fiel e justo até o final. O que Jesus diria para você? Eu não te deixarei. Não te desampararei. Se passareis pelas águas, estarei contigo. E se passareis pelo fogo, também estarei. É lindo pregarmos isto. É lindo cantarmos isto. Mas nós precisamos manter firme, nos apegar. Nos agarrar com firmeza aquilo que nós dizemos. Este louvor que você cantou na primeira parte do culto. Talvez agora faça um pouco mais de sentido para você. Nós não havíamos nem combinado isto. E quando eles cantaram este louvor, eu falei. Senhor, está confirmada a palavra que Tu me destes hoje. Apegar-se com firmeza é uma escolha e uma decisão. Não é a situação externa que determina você confiar ou não na palavra. É uma decisão interna. Eu decido confiar. Eu decido me apegar com firmeza. Não é de qualquer jeito. Não é de uma forma mole. Uma forma frouxa. Não. É com firmeza. Aquilo que a gente tem como valor, a gente segura firme. Nenhuma mãe segura o seu filho frouxo os braços. Nenhum pai segura o seu filho como se fosse um saco de arroz. Mesmo um saco de arroz, ninguém segura com frouxidão. Porque tem medo que aquilo caia e você perca aquele recurso. E aquilo faça sujeira. Se nós nos apegamos àquilo que é material, quanto mais nós devemos nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos. E por que nós professamos? Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel. Podemos não ser fiéis. Muitas vezes. Mas ele é fiel. E aí Legenda Adriana Zanotto